É isso aí, estamos aqui na rodada de número 2, de um lado o nosso amigo Guaxi Ninja e do outro lado o nosso amigo Clans 1, bora. O Guaxi Ninja que tava um pouco sumido dos moders, né, no foguete. Exatamente. He-Hei, que voltou com tudo, hein. Não faz o amuleto, Guaxi Ninja, por favor. Eu não gosto desse deck, esse deck ganha na 3 de repente. Fez o amuleto. Fez. É isso, Vini. É sobre isso, e não tá tudo bem, foguete, não tá tudo bem. Otherworld Guaxi. Ai, ai. Jogou tudo fora. Aparentemente o Linux está de dread, não achou nenhum dread. É. E é isso aí, meu amigo Daniel. Coloca uma calça aqui, né, pra ninguém ficar jogando sem calça, não. E vamos nessa. E descartou bastante, hein, Vini. Será que vai dar certo essa brincadeira? Bom, aqui tem que vir um dread muito bom. Vieram dois Cripling Teal. Talvez não seja... O que ele queria, ele já milou o Amaldon, já milou com o Flagrate. Uhum. Ele pode no próximo turno fazer o boi já, né. Nossa, esse boizão nesse deck ficou muito bom. Cara, em dois turnos ele já milou meio o deck, Vini. Então. Mas o Guaxi Ninja tá aí. Tá aí e não tá pra brincadeira, hein. Sim, com certeza. Fiz uma Balsy. E voltou a Balsy. O problema é que o Guaxi Ninja agora já vai fazer... Nossa. Já fez uma Azusa. Quatro Mamas. Ele pode fazer... É, eu acho que aqui o Guaxi Ninja não consegue fazer o Titã. Eu acho. Eu não sei. De repente, Brilis aí faz dois Titãs e o Linux perde. Mas eu não faço a menor ideia se pode ou não. É, será que é ele, Vini? Porque esse nick só pode ser de um BR. Você já viu esse nick aí, ô... Ô, Vini? O jogando pelado já. Já? Já. Só pode ser um BR fazendo jogando com um nick desse, né, cara. Não temos outra escolha no ser um BR. O que é que ele faz duas? Ele baixa dois terrenos adicionais, né? Ele pode fazer de novo, vai pra quatro. Ele pode, de repente, fazer mais uma Azusa, cinco. É interessante o amuleto, né? Toda vez que um permanente entra no campo de batalha virada sob seu controle, você desvira. Uhum. Será que é que ele vai fazer a Drill? Tá lindo. Mesmo o Shrek disfarçado aí. É, no próximo turno, o Linux tá morto. No próximo turno, não... Quer dizer, não tem próximo turno pro Linux. Isso é um problema. Mas ele consegue matar com o Clagrate agora? Não, né? Ele precisava ter milado mais um. Não, acho que ele não consegue matar com o Clagrate. Porque ele tem seis cartas na mão. Ele consegue dar seis de dano com o Clagrate. E se ele voltar o boi, ele só consegue dar mais três, de repente, milando o deck inteiro. O que ele pode fazer é, de repente, andar com o Clagrate matando a Drill. Ele vai ter que se segurar, isso sim, né? O problema é que ele tá morto de qualquer jeito. Porque ele mata a Drill e o Wast Ninja Patularia West procura pelo... É, ele pode matar os dois. É, isso foi bom. Isso foi bom. Nossa, ele vai ter muito... É... É... Porque agora vai ter outro amuleto. Vai ter muita mana, né? Nossa, diz... Nossa Senhora. Tem gente que diz que Bawceland é ruim. Então. Aí, ó. Combo de Bawceland. Que isso. Nossa Senhora. E outra coisa, tu tem que saber jogar aqui, né? Porque os triggers aqui são bem complicados. Sim, se você entregar errado, o terreno volta pra mão antes de desvirar, então. É, aqui vai vir o Titã. De repente, batendo com o Double Strike... Tem que gerar mais duas. Ou vai voltar a outra? Seis manas. Voltou a outra. Primeiro, o Titãzinho. Titãzinho, pô. Ele tem manda pra fazer outro Titã ainda. Esse é o problema. Ele consegue bater com dois Titãs, eu acho, que Double Strike lá e... Atropelar. É. Porque aí dá vinte... Porque aí dá vinte e seis. Aí o... É, o Nino consegue ficar com um de vida. Se não me engano. Se não me engano, é mais um, mais zero. E o Impacto e o Double Strike. Porque aí fica sete barra seis os dois. Quatorze... Ah, não. Mas fica quatorze, quatorze, vinte e oito, mais um, vinte e sete. É, o Nino acho que tá morto. Nossa. Nossa, o Bojuca. Meu Deus do céu. Como assim, mano? Um Bojuca. Meu Deus do céu. Já pode avisar? Ah, eu já concedi aqui. Eu já ia pra próxima só pra... Não. Pra que esse jogo não vai por tempo. Não. A não ser que ele queira conhecer o deck, né? Tipo, ah, vou ver o que faz certinho e tal. Eu fiquei meio perdido aqui. É muito terreno. Ah, é só isso o deck praticamente. É. Parece que tá meio ruim. Apagar as quatro, senão perde o game. Saga dois. Seis. Você ainda atropelar, vinte. Se vira aí. Vou atacar. Eu vou colocar mais dois terrenos aqui. E ele, né? Não tinha o poder do Nino que isso aqui fazer, não. Uhum. É, não tinha. Esse Bojuca Bog aí acabou com as esperanças do Nino, se ele tinha alguma. Nossa. Foi muito, muito tenso, cara. Esse Bojuca. Uhum. E, tipo, dá uma raiva quando você pega a pessoa com o seu pior pesadelo, né? Vamos dizer assim, com o seu side no main deck. Pois é. E esse deck, ele consegue usar várias cartas, assim. Porque... O amuleto faz o deck, tipo, todos os terrenos praticamente entram virados. Uhum. Aí você faz o amuleto, tudo entra em pé. Você. Se você tiver, por exemplo, uma balança na mão com a Azul quadrilha, não tem problema. Você faz ela, volta ela, volta ela, volta ela, volta ela, volta ela. Então é isso. Já foge um pouco também de LD. É. E bem legal, a gente viu também que o deck rodou perfeito. Turno 4 aqui, né? Sim. Vamos ver se vai ter essa consistência. Turno G2 ou impossível G3. Esse deck fazendo... Esse deck fazendo o amuleto na 1 é muito forte. Muito forte. E é aquilo, né? Ele comprou 16 cartas e achou 2 amuletos já. Sim. A set primeira aqui, ele já fez um amuleto, isso foi bem forte. E eles estão aí de volta. O Clãs provavelmente trazendo o rate de artefatos. O Gacha Ninja colocando mais um Bojuka. Não, tô brincando. Não sei se tem mais um Bojuka de site, mas provavelmente colocando mais rates de cemitérios no site. Uhum. Ah, com certeza, né? Vamos lá. Vamos ver o que eles têm aqui pra gente. Vamos mantendo o sete? Vamos mantendo o sete. Nossa. Relíquia. Que coisa? Que coisa? Eita. Alguém tá tocando o interfone aqui. Ele vai ter que esperar. Uma hora dessa? Não tô esperando ninguém. A Geisy já vai indo pro cemitério O problema é que o Lennox não achou nada com o Dread A princípio E passou o turno Não achou o terreno também? Será que ele apertou errado? Apertou dois sem querer? Hum, grandes chances Porque ele milou o terreno Eu acho que ele apertou dois Grande chance de ter apertado sem querer Foi isso, Lennox? Fala aí pra gente se foi de repente isso Ah, eu amando em pé, Vini Pois é Acho que usa a floresta O castelo, né, que é situacional As sagas e uma choque São essas as que É, no caso, se não me engano, é uma floresta Uma choque, não sei quantas sagas e basicamente só E o castelo que é situacional Correio essa hora Correio já passou aqui hoje Eu deixei umas brincadeirinhas aqui pra gente O problema é que aqui o Ash Ninja já vai achar um amuleto Essa relíquia tá machucando o Ash O amuleto já tá em jogo O castelo, duas manas Já fez Madrid Apertei 6, é, imaginamos É, e o Ash Ninja leva a match, né Ficou complicadíssimo aqui Ficou